Música Na décima reunião ordinária, a Comissão Permanente de Constituição e Legalidade da Câmara, os vereadores-membros se reuniram para analisarem nove projetos que estavam na pauta. Desse total, quatro matérias foram aprovadas, uma arquivada e quatro receberam pedido de vista. Entre os aprovados estão dois projetos de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que é o presidente do grupo. O primeiro autoriza a entrada de animais de estimação em hospitais públicos e privados para visitas a pacientes internados, desde que haja um laudo veterinário e ateste a boa condição do animal. Foi uma demanda que veio das entidades que cuidam de animais, mas principalmente foi ouvida as pessoas que têm animais. Pessoas que já estão há um determinado tempo no hospital, que perdem o contato com o seu animal de estimação. E isso por si só precisa ser pensado. Outro projeto torna obrigatória a divulgação no portal da prefeitura dos valores que o poder executivo recebe do governo estadual pelo recolhimento do IPVA, Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores. Para que nós possamos, nós cidadãos, termos conhecimento de quanto o Estado paga anualmente para o município de Campinas deste imposto. Eu entendo que está dentro do projeto, como você bem disse, da transparência. É uma linha que eu tenho adotado dentro dos meus projetos de leis. E eu espero que esse projeto seja aprovado aqui no plenário, nas duas votações, consequentemente seja sancionado pelo prefeito. Essas matérias seguem agora a tramitação normal na Câmara, devendo passar pelas demais comissões de mérito da Casa. Estiveram presentes na reunião os vereadores Carlão do PT, Marcelo Silva, Permínio Monteiro, Vinícius Grat, Carmo Luiz e Zé Carlos. A democracia é isso. É a discussão com que faz com que a pluralidade ocorra, faz com que a maioria prevaleça. E nós continuamos apresentando o projeto e que sejam discutidos, sempre em um bom nível, para que possa a Câmara ganhar, consequentemente, os munícipes de nossa cidade.